Mano, e eu? Vou contar. Do Breaking Bad? Já sabe. Você contou no último. É a melhor história que eu tenho. Eu já devo ter contado. Mas essa história é foda. Eu vi que você contou no canal. Eu fui numa festa com todo o elenco do Breaking Bad, mano. Simplesmente isso. Tava todo mundo. Só notava a mulher que fazia a Skyler. E você contou uma parada mais da hora que o moleque... Quem notava? A Skyler? A Skyler. Ainda bem que ela é mais chata. É minha favorita. O moleque que fazia o papel lá do filho te mandou um salve ainda. Caralho, isso é foda. Caralho, que foda isso. Muito querido. E, mano, eu tava pra falar disso mesmo com vocês que eu queria saber porque, mano, que bagulho gigante, tá ligado? Tipo, o Flo tava trocando... É foda, porque eu assisti, tipo... Abomina realmente o Eduardo Bolsonaro. Mas é incrível o fato de ter o... Isso, caralho. Ele é o deputado mais votado da história do país e ele tava num podcast dos maconheiros loucos que começaram a fazer assim. Eu entendo o que você tá falando. É isso que eu quero dizer. É, caralho. O bagulho é gigante, não importa. Todo mundo entende o que você tá querendo falar. Caralho, porque eu falo mano, é bizarro, é bizarro ter, sei lá, a gente tá batendo papo aqui tem oito horas e ter audiência pra caralho. Sim. E tem patrocinador, cara. E eu fico puto também com a galera que fala assim, é, patrocínio. Nossa, foi mal. Eu sou muito tonto, peraí. Mas é que eu sou muito alto, aqui ninguém me ouve mais, ó. Não, é que dá pra você fazer uma... Dá pra baixar a cadeira? Eu acho que dá pra você girar isso aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Faz assim. Pronto, baixei a cadeira. Já era. Mas foi horrível. Ficou pequenininho. Faz assim, ó. Tá bom, tá bom assim. Não, eu não gosto. Minha única feature boa é ser alto. Vou abrir mão dela. Mentira. Mete aqui, pai, ó. Aí, assim, ó. Rolou assim? Aí, fechou. Mas esse mesmo impacto que você tá falando eu tive com poucas. Quando algumas pessoas fodas colaram num poucas. É, eu troquei ideia com os caras da hora. O Jonga. Troquei ideia com o Jonga, com o Emicida. Black Alien. Aí também é outra fita porque eu tinha a produção do Wall por trás, né? Mas, pô, tá batendo papo com outro cara. Assim, principalmente esses caras, assim, o Jonga, o Emicida, não colaram porque era o Wall. Eles colaram porque o Emicida, eu já tinha tido a oportunidade de trombar em outras oportunidades e tal, e o cara foi porque falou ah, o podcast do Cauê, da hora. Caralho. O Jonga é a mesma coisa. Eu fui ver lá. E o Projota, hein? E o Projota? Do nada, do nada. Aliás, o Rashid foi primeiro. Quando ela vem, eu jogo ah, 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 ah. Meu Deus. Depois que eu vi aquele rap de videogame do Projota, aí eu pensei, tá aí, eu vou voltar a fazer um som porque se ele pode... Vai voltar porque você tá bebendo. Calma aí. Aliás, é, essa é uma fita aí, né? Calma aí. Vamos falar, vamos falar. Pera, pera, pera.